Desde sábado, dia 20, até o dia 5 de agosto, partidos políticos e federações já podem realizar as convenções partidárias para deliberar sobre a formação ou não de coligações e escolher os candidatos que disputarão os cargos de prefeito, vice e vereador nas eleições municipais deste ano. O prazo é estabelecido no calendário eleitoral. Na região, alguns partidos já começam a agendar os encontros. Em Sete Lagoas, o PDT, o Partido Democrático Trabalhista e o Solidariedade realizam suas convenções no próximo sábado, dia 27 de julho. O Solidariedade de 9 da manhã às 13 e o PDT de 13 às 16 horas. Os encontros serão realizados na rua Domingos Louverture, 335, no bairro São Geraldo, na Câmara Municipal. Na ordem do dia, deliberação e homologação das chapas dos candidatos ao cargo de vereador, escolha dos números, deliberação sobre a escolha do candidato ao cargo de prefeito e vice, deliberação sobre propostas para coligações majoritárias com outras agremiações partidárias ou federações, delegação de poderes à executiva municipal para substituir, indicar, compor e executar atos eleitorais, além de outros assuntos gerais. E aí